Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina Indra até que pintou o meu de enxerpe Aqueles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles caras de MDVT